Você tá de paquera novo? Me conta, manda WhatsApp pra mim. Será que vale a pena investir nesse relacionamento aí? Ricardo Desidério hoje vai dar essas dicas pra gente. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fê. Tudo jóia. Paquera, relacionamento no início, é um negócio meio estranho, meio apreensivo, né? A gente fica cheio de dúvidas. É, bastante, né? Eu acho que é angustiante também, né? Porque daí sempre fica naquela sensação assim, será que isso vai dar certo? Será que não? Então, eu acho que é um tema pra se pensar bastante, né? Vamos começar falando então, por exemplo, de pessoas, seja homem ou mulher, que já foram casados. Aí encontra uma pessoa solteira, que nunca foi casada. Essa pessoa vai ter vários medos, né? O que é bom ela ficar atenta? Bem, na verdade, a primeira dica é não relacionar isso, porque as pessoas têm muito costume, assim, de levar em consideração esse relacionamento. Poxa, a pessoa foi casada e agora tá querendo me namorar, ter um relacionamento, mas se não conseguiu nem manter o primeiro casamento, vai querer agora, né? Geralmente é isso que eles pensam, né? Isso, é isso que eles pensam. Então, a gente precisa mudar essa concepção. A primeira dica, então, é realmente não estabelecer esses parâmetros, né? Porque às vezes a pessoa, ela conhece alguém, ela teve um relacionamento, ela foi casada, mas esse relacionamento não deu certo. E a gente fala tanto aqui dessa questão, assim, do quanto é importante você no seu relacionamento, você colocar lá na balança e ver se ele realmente deve ou não dar sequência, aí uma pessoa dessa fez exatamente isso. Ela viu que não dava certo, se separou e ela quer ter uma nova vida, né? Então, eu acho que não deve-se ter esse parâmetro. Medo vai existir? Vai. Porque é normal do relacionamento. Mas que as pessoas que estão envolvidas com alguém que já teve um casamento, eu acho que é importante ouvir, é muito importante também ouvir a história, do que que realmente aconteceu, né? Por que que se separaram, mas simplesmente por um conhecimento. Mas fazer disso uma vida nova, que isso é importante. E eu acho que não pode ficar pensando só coisas negativas também, né? Tem que pensar pelo lado bom, por exemplo. Essa pessoa que já foi casada, no caso, tem já uma experiência e não vai cometer os mesmos erros. Sim, sim, com certeza. E uma coisa que é importante, que infelizmente, eu volto aqui dizer, a nossa sociedade é uma sociedade bastante machista. Quando é o homem que era casado e se separou, tudo bem. A sociedade acaba aceitando de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Agora, se é uma mulher que ela foi casada e, de repente, ela se separou, ela realmente, a sociedade, ela não tem uma visão muito positiva. E isso a gente precisa mudar, né? Eu acho que a gente precisa acabar com esses estigmas, a gente precisa acabar com esse preconceito que existe, principalmente em relação à mulher. E quando tem filho, um dos lados, eu acho que piora ainda mais. Até pra família. Olha, por exemplo, a minha filha não tem filho nenhum se envolvendo com um cara que já tem. Ou meu filho não tem filho e se envolvendo com uma mulher que já tem, né? É complicado também, né? Sim, é bastante. Eu acho que a gente precisa pensar que nós vivemos em uma época em que as formas de amar, elas mudaram e a gente precisa respeitar isso, né? Não é porque a pessoa com quem é sua filha, o seu filho está relacionando, que já foi casado, que tem filhos, que isso pode não trazer felicidade. Não. Ela precisa. Eu acho que isso é uma decisão da pessoa. Vai ter interferência? Vai. Infelizmente, a família vai opinar, os amigos vão opinar. Mas eu acho que você precisa tomar a decisão e perceber se você está feliz. Porque eu acho que um relacionamento é isso. Você precisa estar bem nesse relacionamento. E quando o paquera, ou crush, que agora a gente tem que falar crush, né? A moda agora não é paquera, é crush. Quando o paquera, porque eu sou das antigas, já traiu uma ex? Pois é. A traição é algo que incomoda bastante as pessoas, né? Talvez, quando você está namorando, você está tendo essa paquera, esse momento assim, esse conhecer, só vai saber se realmente isso vira tona, né? Se ouve. Só que, novamente, isso vai ser um medo. Eu acho que daí a pessoa, daí o rapaz lá que já traiu e que está conhecendo uma nova pessoa, eu acho que ele tem que ser muito sincero. Ele precisa realmente expressar quais foram os motivos. É aí que entra aquele diálogo que a gente fala bastante. Por quê? Porque ele precisa agora passar confiança. E a confiança é algo que se adquire em todo o relacionamento. Se você já entra num relacionamento já desconfiando e que essa desconfiança está lá atormentando, você pode ter certeza que isso não vai pra frente. Então, precisa realmente ter uma boa conversa, porque senão vocês não vão conseguir seguir em sintonia, né? Então, é muito importante ter uma boa conversa, porque a traição realmente foi algo do passado. Então, talvez, novamente, igual você falou, Fer, ele errou, ele teve um comportamento lá, e que ele quer hoje corrigir, ele quer encontrar uma nova pessoa. Então, eu acho que é importante você pensar sobre isso também. Ricardo, a Marina já mandou um WhatsApp aqui pra gente falando o seguinte, meu paquera tem 37 anos e ainda mora com a mãe. Devo confiar? Pois é, na verdade, eu acho assim, isso também é uma outra coisa que a sociedade, ela acaba interferindo bastante, cobrando muito, quando as pessoas, por exemplo, principalmente daí nesse caso o homem, ele é taxado muito mais do que a mulher. Porque se o homem lá, então ela coloca aí com 37 anos, e ele mora com os pais ainda, mora com a mãe, e a namorada, ela tá ficando meio assim, em dúvida, né? Porque, poxa, com 37 anos morando, isso pode acontecer? Pode. Só que é importante que você realmente perceba qual é a independência dele. Porque morar com os pais não significa que ele não pode te dar alguma coisa, ou que ele não possa realmente te trazer felicidade. Mas eu acho que é importante. O caso que é ruim numa situação dessa, é quando, por exemplo, que aos 37 anos ele não tá trabalhando, ele vive totalmente em função, ele não tem uma independência, porque pra um relacionamento você tem que ser independente, né? Então, talvez assim, se isso, se morar com os pais não interfere no relacionamento, porque às vezes os pais dessas pessoas que moram, acabam atrapalhando também, falando assim, ah, não, não quero que você saia com ela, ou você não pode sair... E às vezes a própria pessoa acaba achando que deve dar satisfação para os pais, por conta de morar na casa dele ainda. Por conta disso. Eu acho que tem que ter. Existe o respeito? Existe. Mas existe também essa individualidade que cada um precisa respeitar. E os pais também precisam respeitar a individualidade dos filhos. Mas no caso disso, eu acho que você pode realmente ter uma boa conversa, um bom diálogo, pra que isso não interfira. Mas veja se ele realmente é independente. Agora você falou de pessoas que não estão trabalhando. E isso já vem à próxima pergunta da telespectadora. O seguinte, ela falou o seguinte, descobri que minha paquera não está trabalhando. Isso me preocupa bastante, pois nessa crise atual, isso pode ser algo que pode vir a atrapalhar o meu namoro. Pois é. Continue investindo ou não? Então, isso é um fator bastante agravante, né? Mas nada que impeça da pessoa a ser feliz junto com ela. Mas infelizmente hoje é um fator, principalmente no caso da mulher, hoje a mulher está muito mais independente, então no caso do homem, aí não está trabalhando. Uma coisa é estar desempregado, a outra é não querer trabalhar, né? Porque às vezes a dificuldade em arrumar um emprego é grande, mas é importante que ele corra atrás, né? Porque eu acho que se ele for atrás de emprego, estar com dificuldade em conseguir um emprego, isso pode, ainda, ela pode levar em consideração. Agora, se ele, não, não quer trabalhar, aí eu acho que ela precisa cair fora, né? Porque é uma questão muito... Ou a não ser que ela esteja muito disposta a se relacionar com o cara acomodado. Sim, sim. E bancar, e fazer todo... Porque daí eu acho que se inicialmente, se ela já não incentivar, eu acho que ela também pode incentivar ele a procurar um emprego, levar currículo, está difícil, está muito difícil. Mas eu acho que existe essa diferença entre a pessoa estar procurando emprego e estar desempregada, e aquela que não quer trabalhar por nada. Aí eu acho que essa que não quer, eu acho que é muito importante repensar, né? Repensar. Agora, e paquera que trata mal a mãe, ou trata mal a irmã, ou qualquer outra pessoa, uma atendente de loja, enfim? Olha, eu acho que já é furada total. Porque eu acho assim... Fuja, louco. Fuja. Fuja. Porque assim, eu acho que se o homem, né? Se aquele que você está conhecendo, ele não respeita a mãe, não respeita as irmãs, não respeita as mulheres que estão convivendo com ele ali, que são parte da família dele, imagina o que ele pode fazer com você, que está ali conhecendo. Então, talvez assim, no primeiro momento você já vai perceber o quanto ele é grosso, o quanto ele te maltrata, né? E esse maltratar não é só agressão física, mas agressão verbal. Então, eu acho assim que você precisa repensar se você também está disposta a isso. Mas eu aconselharia você fugir disso, porque realmente a pessoa, ou ele precisa mudar esse comportamento dele, ou você cai fora. Agora, rapidinho, para a gente encerrar a pergunta de telespectador aqui, Ricardo. Meu paquera não para de falar de sexo, não, de falar como as ex-namoradas eram na cama. Meu Deus, isso me incomoda. Será que devo dar sequência, ô amiga? Ó, falar de ex, eu acho que ex é ex, né? Não, falar de ex já é super delicado, já incomoda. Agora, falar de ex, como elas eram na cama. Como eram na cama, não. Então, eu acho assim, deve falar, falar para eles, ou você para, ou basta mesmo, ou para do assunto, ou para com esse relacionamento. Porque não dá para ficar comparando isso, relacionamento de ex, né? Ou para tudo, como é com o bordão, ou o bordão da minha produtora Tati, tchau para ti. Isso. Obrigada, obrigada. Até semana que vem, quinta-feira você está de volta, né? Estou de volta. Obrigada.